Essa bola, 0 Coritiba, 0 Flamengo no placar da Rádio Roquete Pinto. E o relógio da Roquete Pinto marca a hora certa. 17 horas mais 15 minutos, horário de Brasília. E atenção, torcedor, nessa que eu vou e você vem comigo anotar o tempo e o placar. Estádio Couto Pereira. Decorridos 10, 10 minutos, gravado de luta na etapa final. São as emoções do Campeonato Brasileiro 36ª rodada da Série A. E no placar da Rádio Roquete Pinto, pode crer. Coritiba. Coritiba, 0 Flamengo. Vengão também, 0. E lá no brinco de ouro da princesa, segue na Série B, Guaraní Chapecoense, 0 a 0. Batista Júnior. É, e aqui vamos ter revisão no VAR, hein? Diego chegou pegando o Regis dentro da área. Juizão foi pro vídeo, hein, Amanda Vianna? Exatamente. Ele tinha ficado caído, né, reclamando do lance. O Diego, né, chega ali próximo, acaba fazendo a falta. E ele tá dentro da área. Então, o árbitro Rafael Claus vai para o VAR, está olhando ali, revisando o lance, pra ver se marca ou não o pênalti, Batista. Olha, vai lá, faz o sinalzinho e vai marcar a penalidade pro Coritiba. Penalte pro Coritiba. O que lhe pareceu o lance, Luciana Campos? Pois é, no primeiro momento, quando eu vi, eu achei que não foi, porque o Diego, ele espertamente levanta os braços. Mas depois, na revisão, a gente vê que por baixo ele calça o jogador. Então, certamente foi isso que até o Claus viu como eu, no primeiro lance. E aí, na revisão, para bater, então, agora o Aleph Manga, na marca agora de 12, 12 gravados de luta no segundo tempo. 0 a 0 a chance agora do Coxa. Concentração do garoto Aleph Manga. Toma posição para a cobrança, ele que já jogou no futebol do Rio de Janeiro, ainda esse ano, hein, e já enfrentou muito o Hugo Souza. Aleph Manga, autorizado, vem até a meia-lua da grande área. Correu pra bola, escolheu, colocou, acertou. Coritiba. Gol! Gol do Coxa! Aleph Manga batendo forte no canto direito, mas o goleiro o Hugo ainda foi nela e por pouco não faz a defesa. Coritiba. Camisa número 11, na marca dos 13, 13 gravados de luta na etapa final. É pra ficar legal pra galera do Coxa, ele não é fraco não. É bola na rede, no Mengão, é vibração de matão pra galera do Coritiba. Aleph Manga, esse cara é bom, pode crer. E agora no placar da Roquete Pinto. Coritiba. O Aleph Manga. Flamengo. Zero. Batista Júnior. A cortição do gol, a Maraviana, quase o Hugo Souza ainda toca nela. Quase que ele pega a Batista de perna direita. Aleph Manga chutou o rasteiro no canto direito do goleiro Hugo. Ele caiu pro lado certo, mas não conseguiu tirar essa bola. O Coxa abre o placar no Couto Pereira. Coritiba 1, Flamengo 0. Agendinha no Brasileirão da Série A, você Anselmo Veríssimo. Sétimo gol do Aleph Manga. Trinta e seis tem o Coritiba. Oitocentos e quarenta e três o Campeonato Brasileiro. O Coxa décimo quinto vai saindo, se distanciando da zona de rebaixamento. Resultado até aqui é justo, Luciana Campos. O Coxa faz por merecer essa vitória parcial. Olha, na verdade o Flamengo começou bastante intenso nesse segundo tempo. Pressionando muito, jogando muito pelos lados, como já vinha fazendo. Mantendo a posse de bola, mas na verdade quem foi mais eficiente agora quando subiu foi o Coxa. Um pênalti ali do Diego, é inquestionável, a meu ver, foi realmente pênalti. E nesse momento o Coxa tá na frente. O Flamengo vinha até jogando melhor do que terminou o primeiro tempo. Até porque no primeiro tempo, no finalzinho ali, o Coxa deu uma pressionada, mas voltou com o Flamengo em cima dos dolos da casa. Mas aí conseguiu uma boa... Voltou na área, estica o pé. Voltou Ayrton Lucas, recuperou da chegada da meia-lua. Olha, a bola alimentada, subiu. Foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Isolou aí o Ayrton Lucas, a banda Viana. Pois é, a Batista isolou demais. Levantou essa bola ali de fora da área e mais uma chance desperdiçada. Enquanto isso, o Coritiba vai vencendo por 1 a 0. Jogadores pedem, pelo amor de Deus, o Rafael Kraus para ele acabar o jogo. Porque se o Flamengo empata esse jogo, no Conto Pereira, já nos acréscimos, eu não sei não, hein. Vai terminar, 51. Ele agora prometeu até o 52. Vai segurando a mão do goleiro Gabriel. Vai repor o cloro em circulação. Bate o tiro de meta. O arqueiro do Coritiba. Lançamento agora no campo ofensivo. Subiu. Leandamago escurou de cabeça. Não tem ninguém, vem Fabrício Bruno, recua na área para o goleiro Hugo Souza. Ele tem pressa na reposição, vai sair jogando. E quando a pista, Rafael, para o final de jogo do Conto Pereira. Coritiba. Alfimanga de pênalti. Flamengo 0. O memória do torcedor do Coritiba é como se tivesse conquistado um título no Conto Pereira. Jogadores se ajoelham, agradecem, fazem a festa. Vitória importante desbocou a chamada Viana. É verdade, Batista. É uma vitória importante para o Coritiba. E todo mundo quer vencer o Flamengo, né, Batista? O Coritiba vai conquistando aí uns três pontinhos. É o sexto jogo como mandante pelo Brasileirão, que não perde. Agora são cinco vitórias, um empate. E o Flamengo perdendo para o Coritiba no Conto Pereira. A última derrota do Flamengo foi em 2017, como eu vinha falado antes ali na transmissão. E hoje o Flamengo perde para o Coritiba. Bom, o Flamengo já conquistou a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Mas o time quer ficar ali nas primeiras colocações, porque tem uma graninha boa, né? Se o Flamengo ficar ali na vice-liderança, vai conquistar quarenta e dois milhões. Então, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil e Libertadores, o time está querendo conquistar essa graninha, que é muito boa. Está querendo fazer caixa, né? O Flamengo já bateu todas as metas e quer continuar aí conquistando, fazendo, ficando na boa colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Juventude, na quarta-feira, às nove e meia da noite, lá no Alfredo Jacone. E o Coritiba vai jogar em casa, enfrenta o Corinthians, na quarta-feira, às sete da noite, no Couto Pereira. Fim de papo, deu coxa. Um a zero, Alef Manga. E eu passo o comando para ele. E ele quer...